Música 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 Bikbih! Bikbih o 1 a 0 é tudo o que vai! Conta! Está bom pra você? Assim ó... com a mão em cima Eu te vei Mano, já pedi alguma coisa pra você aqui que esta presente? Não, nunca pedi Nunca pedi Uou, 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 uou Amor, não pararam tudo A Pipe que me zoou Só depende de você, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E você que é a vibe louco e não volta a sua mão pro Vai matar ou vai morrer Vai morrer, vai morrer Tô no mundo, vindo ou tô no ar, vai tá de cara Vai tá de cara, vai tá de cara Vai tá de cara, vai tá de cara Pô, pô, pô Eu morri na TV, fazendo R.A.P Fui a curtir, eu nasci para fazer Bota na televisão, porque a rima atormenta Mandando poesia em vídeo ou somera lenta Não importa o tempo, eles vão dar até zoom Na MC que tem a rima fora do comum A rima foda e brava, a rima inteligente Bota na TV, o longo vai ser tela quente É, vai ser tela quente, então na moral Porque você vai perder no sábado, depois não vai ter um domingo legal Isso daí é tela quente, só que eu te mato hoje na prática Se o passe tá no mic na mão, não é tela quente, isso é temperatura máxima É, e você já pregou, porque o passe somente invade Suas rimas é mais clichê do que um filme da sessão da tarde Porque você rimou mal e não fez a rima no capricho Domingo ela assistindo um mausão, se eu tô rimando, pega todo bicho Pega todo bicho, aqui cê não brinca É sempre ativado, se vira no cinza Então vai lá que vai lá, vai lá no fim de semana Ele acha que vai ganhar, se fudão, isso é novela mexicana Novela mexicana, mas o que que tem a ver? Se for no México, na Panalete, nos Estados Unidos, eu mato você Porque eu assino só que era falsão Só que a grime, tem que vir, só tem flow Acha que ia voar no bosque, só que ia morrer Eu não errei, eu tô na batalha, faço minha lei O que que tem a ver? Você tem perguntado, é que eu sou a verdadeira Você do México é falsificado É, eu não sou falsificado porque não é México, é Paraguai E se eu tiver na fronteira eu faço a rima, mano, todo mundo sai Porque eu posso dar no México, mano Porque você não faz por onde Se eu tô no México é jogando muito igual de Charito Hernandes Não vai jogar, faço canto, não é mais de fato Porque eu sei que aqui na frente cê tá tendo foto É cueca e cueca, eu entendi, esse é o foco Você chega, ele sai, eu chego e ele me pede foto É, ele te pede foto, então vai tirar foto que eu tirei nesse da folhinha Porque você tá rimando mal, mano, até se tivesse rimando sozinha Não é novela mexicana, por isso que aqui você apronta Isso é novela, tipo o carrossel, ele girou tanto que cê ficou tonta Pessoal tá foco, tá foco Cês me vêm no coro, se der terceiro round vai ser cobrado geral aí, vai ter uma ação Para mim quem gosta das imas de vikibir Para mim quem gosta das imas de basquete Para mim só uma ação com vontade, zona leste Vikibir Vosquete Uma mão pra cima quem gosta das imas de vikibir Pode abaixar Uma mão pra cima quem gosta das imas de basquete Terceiro round na casa Uma mão pra cima quem gosta das imas de basquete Terceiro round, cabrón Que me começa a me interromper Vikibir Só uma mão pra cima, zona leste Uma mão pra cima, uma mão pra cima Uma mão pra cima, 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 uma Isso aqui é faroeste, é zona leste, um mano com homens, cabra da peste Já que é faroeste, rimos pros maloqueiros, cês se fudam porque vai ganhar sem atacar primeiro Não comece atacando, não comece atirando, será que cê é troco? Cê vai vir desviando? Eu acho que não, porque cê não é obelis, só cê te mata o que pro relógio, falha macio É, vai ganhar quem atira primeiro, igual o pitch mano, sou tipo bandoneiro Porque nesse faroeste hoje cê tá sozinha, eu sou o Diego Liviano, o rei da Cacimia Aí não dá, por isso vai perder, e desse jeito o Nick D não dá pra você O pitch é mexicano, cê não cumpre a demanda, cê vai perder e depois vai falar Ai caramba, ai caramba, ai que brisa, tô ganhando, ai carica É que cê sabe, minha mãe tá honrada, é melhor sozinha do que mal acompanhada É melhor sozinha do que mal acompanhada É melhor sozinha do que mal acompanhada Sozinha e coloquei, não vai ser de manada Você já entendeu? Aqui é nos conformes Eu nunca tô sozinho, quem me protege não dorme Só que você tá dormindo Na minha frente tá pagando, cê não tá sozinho Eu tava sozinha, só que eu não tô mais em choque Eu tava sozinha, só que eu encontrei o hip hop É, me pegou o hip hop A rima mais triste é de joga e ela fica em choque Você já entendeu? Hoje cê se fizeram o hip hop Se comprou e nele mesmo se perdeu Eu não me perdi, eu vou te explicar A rima é que chega, porque eu tenho conta pra pagar Você entendeu o que eu fui te explicar? E a conta é com você, ou seja, essa conta acabei de matar É, você fez pelas contas pra pagar Eu faço por amor, você faz pra faturar Você já entendeu? É brincadeira Você faz por dinheiro, eu faço pela vida da plateia inteira Eu tô fazendo aqui a mesma ficha Eu tô na batalha, a mente não limita Eu vou faturar, assim não tortura Ou eu faturo a peça, ou a peça me fatura Isso vem TVG, por isso na batalha Hoje cê vai perder, cê vai faturar a peça Só que aqui não tem nada Você que tanto faturante e acabou fraturada Paralha, é verdade Barulho pra batalha Barulho pra um só e uma só Com muita vontade e atenção na mutação Você começou, né Basque? Não, ela começou Barulho quem gostou das imagens de Vick Vim Barulho quem gostou das imagens de Basque Pra confirmar, Vick Vim Basque Vick Vim pra próxima fase, muito barulho pro Basque Pra melhor Boaulho 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 Boaulho